Olá, minha galerinha do oitavo ano! O que será galerinha retada? Viu que eu gosto? O oitavo ano que participa, um parabéns, viu? Então vamos lá para mais uma aula de geografia Espero que vocês estejam todos bem Estejam se cuidando, se protegendo e estudando Vamos lá, né? Vou colocar aqui meu slide Vamos iniciar minha aula Então hoje, vou abrindo o livro de vocês na página 185 Abra aí o livro, na página 185 Hoje nós vamos falar sobre a integração regional e o papel do Brasil Então, desde a década de 60 Existiram diversos acordos de integração na América Latina Então, são os mercados, né? São os destaques Eu vou colocar aqui quais são os destaques de integração Os destaques de integração Mercado Comum Centro-Americano O Pacto Undino A Comunidade do Caribe E a Associação Latino-Americana de Integração, a LADER Certo? Então, foram alguns acordos de integração Para integrar os países que fazem parte aí na América Latina Certo? Então, foram formados por três países membros Representaram em conjunto 20 milhões de quilômetros quadrados E mais de 510 milhões de habitantes As medidas foram promover ações conjuntas Entre os países com o intuito de fortalecer a economia E indiretamente gerar benefícios sociais e políticos Além de promover o intercâmbio cultural não mais recente Não são recentes, né? Perdoe Entretanto, buscas Nunca se conseguiu estabelecer uma política de integração completa Entre os países latino-americanos Por mais de um só Deixa eu explicar para vocês O que é essa integração Então Cada país Fica, como diz assim Cada país no seu quadrado Isso era antigamente E acontecia antes de 1916 Então Com esse acordo Eles tentaram visar o quê? Visar Essa integração Por exemplo Vamos dizer que Saulo Mora no Brasil E Vitória Mora no Paraguai Certo? E aí Cada um Saulo No Brasil Tem toda uma produção Industrial Tem toda uma circulação de mercadorias Dentro do Brasil E em Vitória Tem toda uma circulação de mercadorias Dentro de toda uma produção no Paraguai O que é que acontece Depois desses acordos de integração? Acontece o quê? Acontece que o produto que é fabricado no Brasil Vai circular no Paraguai O produto que é fabricado no Paraguai Vai circular no Brasil Entenderam? Então É integrar Facilitar Os acordos comerciais Facilitar a circulação das mercadorias Para quê? Para fortalecer a economia dos países que são membros Certo? Então Isso é interessante Que aconteça esses acordos Essa integração Porque quanto mais Os países fazem parte desses acordos comerciais Mas eles vão crescendo economicamente Certo? Em 91 O Tratado de Assunção Assinado do Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina Criou o principal bloco econômico em tua ação na região Que foi o Mercosul Aí nós vamos falar de bloco econômico Então o bloco econômico Hoje minha alergia está atacada Toda hora eu estou espirrando Estão me desculpando aí, viu? Por favor Então O Mercosul Um bloco econômico Criado por alguns países aí Da América do Sul E qual é o principal objetivo Profissionalizando então O principal objetivo é melhorar a economia O nome já diz Bloco econômico É melhorar a economia dos países que são membros Por exemplo, o Mercosul Brasil, Paraguai e Argentina Eles criaram O Mercosul Então qual é o interesse principal? É integrar-se E melhorar a economia de todos os países Que fazem parte Certo? Que é o chamado Mercado Comum do Sul Como vocês já conhecem Mercosul Então em 2002 Paraguai foi suspenso do bloco Após um golpe de Estado Que derrubou então o presidente Fernando Lula Os demais países membros Entenderam que o golpe Representaram uma ameaça ao regime democrático E suspenderam a participação do país No ano seguinte Após a eleição democrática de novo presidente A participação do Paraguai no Mercosul Foi reestabelecida Em 2012 O bloco passou a contar com a Venezuela Mas essa foi suspensa em 2017 Por ruptura da ordem democrática Então vejam só Como vocês sabem O interesse é Econômico Certo? Então se o país passa por um golpe de Estado E a economia dele vai fraquejar Vai acontecer Pode acontecer vários problemas Então ele acaba sendo suspenso Para não afetar a economia dos outros países Certo? Então Depois foi crescendo O bloco econômico do Mercosul Foi crescendo Foi entrando os membros associados Chile A partir de 96 Peru A partir de 2003 Colômbia Equador 2004 Guiana Suriname 2003 Em meados de 2018 A Bolívia Associada Desde 1996 Estava em processo De adequação Com os países membros Então aqui Vocês observam Nessa imagem Uma reunião Certo? Uma reunião Com governantes De países Que compõem O Mercosul E essas reuniões Acontece Pensando no todo Pensando no todo Na economia Nas melhorias De todos os países Que fazem parte Porque Como vocês sabem Se um país cai Os outros Acabam na verdade Caindo também Por exemplo Se um país Sua economia Tem um declínio Então você vai deixar De vender Para aquele país Então você acaba Caindo também Então você vai acabar Tendo Problemas econômicos Você vai deixar De vender Aquele país Que está em queda Ok? Acredito Que está ficando Fácil De compreender Organismo De integração Então aqui nós temos Os principais Organismos De integração Do território Americano Que aí vocês vão Observar no mapa Certo? E no texto No próximo LIDE Eu vou mostrar Para vocês Então Associação Latino-Americana De integração A LADE Comunidade Andina Organização Dos Estados Americanos OER Organização Dos Estados Libero-americanos OER Aliança Aliança Boliviana Para os Para os Povos Da Nova América Alba E o Mercosul Certo? Vocês Fica mais fácil Para vocês Compreenderem Olhando no livro De vocês Que vocês Vão entender Direitinho Aí vocês Vão Observar A localização De cada Organismo De integração Associação Latino-Americana A LADE Então A LADE Ela foi Criada Com o objetivo De promover Integração E desenvolvimento Econômico Social Como vocês Sabem Sempre Vai ter Essa Questão De integrar E desenvolver Certo? Então Atualmente Quais são os membros? Argentina Bolívia Chile Colômbia Cuba Equador México Panamá Paraguai Peru Uruguai E Venezuela Desde 2011 A Nicarágua Tem realizado Esforço Para se tornar Também Um país Membro Da associação Não é só dizer Que vai ser Membro Não Tem todo um estudo Tem todo um estudo Para ver se a sua economia É bem Desenvolvida Se a sua economia Tem todo um planejamento Não é assim Tão fácil Entrar Certo? Às vezes Eles até Conseguem entrar Para ser Um membro Associado Mas Para ser Estabelecido Ali naquele bloco Tem que ter um tempo De todo um planejamento A proposta da Lari É permitir Que as trocas Comerciais Sejam mais flexíveis Considerando Os diferentes Níveis de desenvolvimento Econômico De cada país Membro Para isso São adotados Alguns instrumentos Como Tarifas regionais Preferenciais Acordo de alcance Regional E acordo De alcance Parcial Com o estabelecimento De relações Bolaterais Vocês observam Que sempre vai ter Como instrumento Uma redução De tarifas Uma redução Dos impostos Certo? Comunidade andina Anteriormente Denominada Como era Ela chamada De pacto andino Ela foi criada Em 1969 E hoje Os países Membros São Peru Bolívia Equador E Colômbia Chile E Venezuela Deixaram a comunidade Em 1977 E 2006 Respectivamente Entre os principais Objetivos Destaca o desenvolvimento Equilibrado Dos países Membros Mediante A integração E cooperação Econômica Social Para isso A comunidade Tem o objetivo De promover Um mercado Comum Entre os países Membros O crescimento De empregos A diminuição Da vulnerabilidade Externa No contexto Econômico Internacional Fortalecimento Regional E a melhoria Da qualidade De vida Da população Presente Nesses países Então Observe Que a comunidade Andina Também tem Como objetivo Se promover E se melhorar Nessas melhorias Do mercado Né Crescimento De empregos Diminuir Essa desigualdade Social Né Organização Dos Estados Americanos Ela foi fundada Em 1948 É uma das Instituições Regionais Mais antiga Do mundo Atualmente Ela é constituída Por 35 estados Da América Independentes E se tornou Um importante Fórum Governamental Político Jurídico E social Cujo objetivo É aprofundar A democracia Os direitos humanos A segurança E desenvolvimento Do continente Observe Aí Né Que A OEA Tem todo Um interesse Né É Jurídico Político E social Para tentar Né Aprofundar Né Essas questões Da democracia Dos direitos Do ser humano A questão De melhorias Da segurança Né E desenvolver Todos os países Né Do continente Que fazem parte Desse acordo Aí Para isso Para isso A organização Conta com Algumas Ferramentas Como Diálogo Político Entre os países Que enfrentam Conflitos Cooperação Apoio jurídico E mecanismo E acompanhamento Combate As drogas Ilegais A corrupção E a violência Doméstica Então Eles lutam Né Por melhorias E enfrentam Todos esses problemas É muito importante Eu ter esses acordos Porque em cima Desses grupos Desses acordos Internacionais É que Nós temos Várias melhorias Né Nos países Que fazem parte A organização Dos estados Libero-americanos Olha aí Então Ele é um Organismo Internacional Certo Integrados Por países Do continente Americano Africano E europeu Certo Tem carácter Governamental E o objetivo É promover A cooperação Nos campos Da educação E da ciência Da tecnologia Da cultura E assim Alcançar Desenvolvimento Integral A democracia A integração Regional É responsável Pela implementação De vários programas Financiados Pelo governo E dos estados Membros Que auxiliam Instituições A melhorar A qualidade Da educação E ampliar Desenvolvimento Científico Tecnológico E cultural Então Observem Que ele é Um organismo Internacional Então Ele faz parte De esse grupo São países São populações De vários países Do continente Americano Do continente Africano E do continente Europeu E é interessante Que eles investem Muito no campo De educação É muito importante Esse investimento No campo De educação Como vocês sabem Sem educação Nós não somos nada E sem educação Sem nenhum ensino Não consegue nenhum emprego E é importante também Esse investimento Na ciência Na tecnologia Na cultura Porque a base Na América Latina Atualmente É também Constituída Por Bolívia Nicaragua Equador Pelas Ilhas Caribenhas Dominicanas Santa Lúcia São Vicente Granadinas Antigo Barbudas Uma equipe Multinacional Representando Esse país Procura promover A integração Da América Com caráter Político Cultural Ideológico Contra um ponto As organizações Que buscam Apenas condições Econômicas Dos países Membros Então observem Tenta promover O caráter Investimentos Em político Cultural E ideologia E aqui nós temos O Mercosul Mercosul É bastante Conhecido Né Vocês Eu acredito Que vocês já estudaram E Qual é o objetivo Professorizando Do Mercosul É estimular O aumento Das trocas Econômicas Entre os países Membros Além de atuar Em bloco No comércio Como os outros Países e regiões Pelo tamanho De sua economia E pelo volume De trocas comerciais Que realizam em si Brasil e Argentina Lideram o bloco P2 O comércio Entre os países Membros Se aumentaram Constantemente Desde a criação Do bloco Estimulando Estimulando Aí pelas reduções Das tarifas Afadegárias Então é muito Importante Ter um bloco Econômico Fazer parte De um bloco Econômico Porque consegue Além de integrar Sua economia Melhorar A qualidade De vida Das pessoas Porque quando Você começa A vender Você começa A circular Essa mercadoria Você consegue Melhorar Bastante A qualidade De vida De toda a população Então você acaba Gerando emprego Facilitando A comercialização Facilitando E dando A qualidade De vida Para toda a população Daquele país Se não A toda Mas a maioria Certo? Em 2017 O conselheiro Econômico E comercial Da embaixada Da China No Uruguai Declarou que Seu país Pretende negociar Um tratado De livre comércio Com o Uruguai Que impactaria O Mercosul Já que o Uruguai Pertence ao bloco Ou realizá-lo Diretamente com o bloco Então é muito importante É bom que ele Realize Diretamente com o bloco Porque se ele Realizar um acordo Diretamente com o bloco Esse acordo De livre comércio Vai ser muito bom Que nós vamos Reduzir Bastante Esses pagamentos Dessas tarifas Que são Aqueles impostos Por exemplo Quando vocês compram Um produto Pela internet E você tem que pagar O que? O frete, não é? Então o frete É o imposto Em cima Daquele produto Tem toda uma questão De deslocamento E além de tudo Tem o imposto Que a gente já paga No próprio produto Então Só acumula Imposto mais imposto Imposto mais imposto Certo? Então nós temos aqui Por exemplo O Mercosul Seu território Tem uma expansão De 14.869.775 km² Na qual convivem Diversos ecossistemas Tanto continentais Quanto marítimos Que possuem Das maiores reservas De biodiversidade Do mundo É a quinta Economia Do mundo Sua população Ultrapassa 295 milhões E sete pessoas Sete mil pessoas Com uma diversidade Formidável De povos e culturas Tem recursos energéticos Imensos Renováveis E não renováveis Possuem Nas maiores Importantes Reservas de água Doce do planeta Que é o Aquífero Guaraní Então Pessoal Fique bem claro Que todos esses acordos Tem intenções Ideias Ótimas E intenções De melhorar A circulação De mercadoria Reduzir A quantidade De impostos E melhorar A qualidade de vida Da população Dos países Que fazem parte Então é muito importante Os países Ter essa integração Certo? Então espero que vocês Tenham compreendido A nossa aula Nossa aula vai ficando Por aqui Fiquem em casa Fiquem com Deus Um forte abraço E responda a atividade Na descrição Do vídeo Certo? Tchau 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 Obrigado.